...da admiração que eu tenho de qualquer trabalho que dá atenção para as pessoas. E o Instituto Gratidão, que o Gutierrez está fundando, tem essa fundamentalidade. Dá um ombro amigo para as pessoas. Às vezes as pessoas, no momento de desespero, é muito bom elas saberem que tem um lugar que ele pode ir, que será bem atendido, que será bem respeitado. E eu fico feliz, Gutierrez, de ter escolhido o Dida. Porque é uma pessoa que tem uma facilidade para conviver com as pessoas, para receber. O Dida é o irmão que eu tenho assim, eu sou de uma família, nós somos muito unidos. Mas o Dida é o irmão que a gente tem muita gratidão pela maneira que ele trata as pessoas, pela consideração que eu tenho. E eu tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho aqui da cidade de Gurupu. E quero pedir a todos vocês que ajudem, porque o Instituto, ele fará um trabalho muito melhor se todos contribuírem com ele. É uma entidade não governamental, que a gente chama de terceiro setor, que está aí para contribuir com o poder público. Contribuir com o governo do Estado, contribuir com o governo federal, contribuir com o governo municipal. E é isso que nós precisamos. Quero parabenizar a população de Gurupu por ter eleito deputado da cidade. E a gente percebe a diferença quando você tem um deputado da cidade. É nas obras, é no andar na cidade. É o que nós estamos vendo. Nós temos aí o deputado Eduardo, que também montou uma entidade para prestar serviço à população. João Gutiérrez está fazendo aí esse belo trabalho, que eu já tenho uma vasta experiência, não só da Prefeitura, mas também do Instituto de Juárez Moreira, na Sobem, essas duas entidades que eu tinha quando era deputado estadual. E eu fico feliz, porque tenho certeza que irá prestar um grande trabalho para a nossa população. O Instituto nasce com a certeza de que será sucesso. Porque pessoas que têm experiência de tocar Instituto, vão fazer de tudo para que ele seja cada vez mais presente na vida de cada gurupiez. E eu sempre digo, tem duas coisas na política que me encantam muito. Uma é você poder mudar a paisagem ou lugar. E outra é você mudar o destino das pessoas.